Cara, eu acho que esse jogo contra o Flamengo O jogo do domingo Ele deixou claro Quanto o Thiago Heleno É importante pro Clube Atlético Paranaense Eu considero o maior Zagueiro da história do clube Um cara que chegou ainda na época De vacas magras, nem tão magras assim Mas foi crescendo com o clube Foi crescendo com a instituição Ganhou já Campeonato Paranaense Em cima do maior rival Fez o gol do título da Copa Sul-Americana Ali nos pênaltis Já foi, tava ali no clube No título da Copa do Brasil, teve toda a questão do doping Mas mesmo assim, quis ficar no clube E eu acho que 2022 Principalmente por essa questão da bola aérea Fica muito claro Quanto a experiência Quanto a capacidade de defender a área Quanto a capacidade de rebatidas Do Thiago Heleno Eleva muito o nível Da defesa do Atlético E potencializa muito quem tá Do lado dele A gente toma 4 gols do The Strongest E a gente toma 4 gols do Flamengo de cabeça Acho que foram até 5 do The Strongest Não é à toa Nossa defesa Ela não sabe Proteger jogo aéreo Sem o Thiago Heleno Mas vamos tentar entender O que tem demais no Thiago Heleno O que o Thiago Heleno faz Que os outros zagueiros não fazem Qual é o posicionamento do Thiago Heleno Quais são os méritos Os méritos do Thiago Heleno E como o Thiago Heleno vai ser importante Nesse confronto contra o Flamengo Porque nada mais nada menos Que a gente vai enfrentar Pedro e Gabriel Além dos zagueiros Além dos volantes Que também Podem gerar muito perigo Nesse jogo pelo alto Vou pedir pra você deixar o like Se inscrever no canal Mais uma análise Com muito conteúdo Aqui no canal 3 pontos Mandar um salve Pros nossos patrocinadores KTO Em Evolução Pisos E United Gym Lembrando sempre Tá Lembrando sempre Que usando esse código aqui 3 pontos Você tem 20% De bônus Na KTO No seu primeiro depósito Então não perde a oportunidade não Mandar um salve Pro nosso advogado Parceiro Querido Amado Arnobak Também Valeu Então bora pra análise Que tem muita coisa Pra gente falar Vou ficar tiquinho aqui Não vou ficar aqui Assim dá pra ver A imagem como tudo Abrindo o Photoshop Pra gente ter É uma noção melhor E a gente conseguir fazer Alguns Alguns desenhos Aqui Vamos vir pra essa parte aqui Zaga do Atlético O Atlético joga com 3 zagueiros No Maracanã Contra o Flamengo O que a gente vê? A gente vê Cada zagueiro Ficando em 1 Pedro Henrique Duelando aqui com o Pedro O Nico Diretamente no Gabriel E o Thiago Heleno Diminuiu esse lado Ele fica na famosa Sobra Então Por que os zagueiros Parece que jogam melhor Ao lado do Thiago Heleno? Porque eles vão ter Esse duelo constante Com o atacante adversário Mas se eles Forem superados O que que isso gera? Gera a possibilidade Do Thiago Ainda fazer cobertura Então Os zagueiros Eles querendo ou não Eles estão um pouco mais protegidos Eles estão um pouco mais guarnecidos Sabe? E o Thiago Heleno Tá ali numa posição Que potencializa Algumas características dele Principalmente O posicionamento Porque o Thiago Não é um zagueiro leve O Thiago Não é esse zagueiro Que vai subir Com facilidade E vai controlar Esse espaço Aqui nas costas Por exemplo Como o Pedro Henrique Sabe? O Thiago Heleno Quando ele sobe Ele tem uma dificuldade Pra voltar Então o Thiago Ele tem posicionamento Porque ali Ele consegue Atacar A dividida Não precisa ter Tanta preocupação Com as costas dele Porque se o Thiago Heleno Ele vem pra cá O Nico Ele compensa Sabe? O próprio Pedro Henrique Depois de perder A dividida E ele compensa Então o Thiago Heleno Ele é quase um bombeiro Nessa situação Então a gente já vê aqui Como é esse Efeito do zagueiro De sobra Olha o Thiago Heleno Que ele se duela Com o Pedro Cara Olha a mãozinha Do Thiago Heleno Como é fundamental Nesse duelo Com o Pedro Por quê? O Pedro Ele tá com o pé Fora do chão Se alinhar aqui O Pedro Tá com o pé Fora do chão O posicionamento Corporal do Pedro Não é vantajoso Só por causa Dessa mão Do Thiago Heleno Só por causa Dessa mão Do Thiago Heleno O posicionamento Do Pedro Ele muda tudo E o que que é isso? Isso é experiência Isso é bagagem De um zagueiro Que já jogou Em muitos clubes E veio se encontrar No Atlético Mas são pequenos detalhes Que ele tá Nesse confronto individual Que você tem Por exemplo Aqui o Pedro Henrique Livre Cadê o Nico? O Nico também Tá aqui Meio que controlando Que esse cara aqui O Derrascaí Pegar bingol Sei lá Sabe? Mas são algumas malandragens Que o Thiago Heleno tem Que fazem muita diferença Que por exemplo O Nico e o Matheus Felipe Eles não tem São zagueiros jovens São zagueiros Porra Cruz ainda Que vão se desenvolver muito De boa personalidade Mas cruz Aqui a gente volta Pra ver Um comportamento Do Thiago Heleno Que eu gosto bastante É o comportamento Do líder Olha a mãozinha Do Thiago Heleno Orientando ali o Nico Vai ficar no Pedro Esse lance é uma finalização Mas eu só peguei Pra simbolizar Como ele é uma referência Clara Pra organizar a linha Pra sempre estar orientando Ali na linha Não é o Thiago Heleno Que é mais um ali É o Thiago Heleno Que é respeitado É o Thiago Heleno Que é muito Ouvido Pela zague Ah Mas por que Pedro Henrique E Nico Eles estão Rendendo sempre melhor Que o Thiago Heleno Porque eles tem Alguém no ouvido deles O tempo inteiro Ou orientando Ou não deixando Eles desconcentrarem Não tem um momento De silêncio No ouvido do Pedro Henrique Não tem um momento De silêncio No ouvido do Nico Tem sempre um cara ali Que é um dos maiores Vencedores da história Do clube E tá sempre ajudando Esses zagueiros Mais jovens Sabe Vamos partir pro próximo Esse Esse Print aqui É até de uma preocupação Minha Cara Olha isso aqui Pedro Posicionado Nas costas Do Pedro Henrique Gabigol Baixando E trazendo o Nico Olha como o Gabigol Induz o Nico Sabe E o Thiago Heleno É Num bloco baixo Ele não tá lá No meio campo Mas num bloco baixo Vem acompanhar O De Rascaeta Então assim O que a gente pode entender Desse cenário A troca de posições Do Flamengo É muito constante A troca de posições Do Flamengo É uma das principais armas Pro Flamengo Ele conseguir o que Espaço Então Em algum momento O Thiago Heleno Ele pode até se sentir Mais confortável Do Orlando Quanto o Pedro Será que é mais Centroavante Ou até mesmo Com o Gabigol Mas ele vai ter que ir Atrás do De Rascaeta E ele deixa até Uma distância Pro De Rascaeta Ele não ter essa referência O De Rascaeta Quando domina Essa bola O que que vai acontecer É Ele pode partir Pro drible Óbvio Mas não tá tão pertinho Aqui Porque quando tá Bem pertinho Pode fazer um jogo De corpo E tirar o Thiago Heleno Sabe O Thiago Heleno Sempre tenta Manter uma distância Ali pra que Caso ele seja Driblado Ele tenha até Um espaço de recuperação São alguns Centímetros aqui Que o Thiago Heleno Pode dar um carrinho Que o Thiago Heleno Pode até mesmo Fazer uma falta Sabe Mas a inteligência Num esquema ofensivo Muito forte Do Flamengo Uma das coisas Que mais me preocupa Essa mudança De posição constante Essa busca Pelo espaço livre A todo momento E o Thiago Heleno Também é responsável Por isso Não só pra proteger a área É um cara Que vai sair Vai gerar Algumas situações Relevantes Sabe E aqui É Esse Thiago Heleno Na sobra É esse ano Na sobra A partir do momento O Nico Foi superado O Thiago Heleno Ele já tá aqui Fazendo a cobertura O Pedro Henrique Que tá aqui Com o Pedro Então você tá Bem Bem Protegido ali Mas é É até um pouquinho Assustador Às vezes que a gente Em poucos prints Tem que ver O Thiago Heleno E ali Protegendo o Nico O Thiago Heleno É um cara de uma Imposição física Muito forte Quando ele chega Pra esse confronto Quando ele chega Pra esse duelo Ele costuma Levar vantagem Sabe Agora vamos ver Os jogos Lá em La Plata As manhãs Em La Plata Peguei essa aqui Que é bem jogo aéreo A imagem Tá meio merda Mas é o que a gente tem A gente não pode Mostrar imagem Cara Olha o Thiago Heleno Do chão Olha a impulsão Do Thiago Heleno O cara aqui Que eu acho que é o Mauro Mendes Ele já tá sendo marcado Olha a impulsão Do Thiago Heleno É um cara que sai muito Do chão Ele tem esse ponto forte Já é um zagueiro mais velho Mas sai muito Do chão É um cara que Eleva muito O nosso jogo Muito por essa Capacidade física Também Isso aí é uma vantagem Física que ele gera Não é um zagueiro mais alto Tá longe de ser o zagueiro mais alto Mas É um cara que Que nos duelos Assim com os atacantes Ele pode até se igualar E até superar Muitas vezes Graças a essa Essa capacidade física aí Que ele tem de Pular bem alto Aqui a gente viu O Thiago Heleno Como a gente falou Sempre mantendo uma distância Interessante Isso Ah Thiago Porque os zagueiros Que jogam com o Thiago Heleno Eles sempre são potencializados Porque o Henrique Ele tá aqui No confronto direto E o Thiago Heleno Ele sempre mantém uma distância Que permite Ele dar alguns passos E saltar O corpo virado Pra zona da bola Olha só A bola pra cá O corpo do Thiago Heleno Bem posicionado Virado pra zona da bola Que facilita Essa impulsão também E a distância É a distância de Thiago Heleno E Pedro Henrique É curta Se você pegar Os piores jogos Da nossa zaga Por exemplo O jogo contra Goiás A distância de Matheus Chilipe E Thiago Heleno E Pedro Henrique Matheus Chilipe E Pedro Henrique A todo momento É uma distância grande Esses caras Pedro Henrique E Thiago Heleno Eles sempre estão próximos Isso ajuda muito Mas O posicionamento corporal Certinho do Thiago Pra ganhar a impulsão Confiberado pra bola Sabe? Vai ser difícil Superar o Thiago Heleno Nesse cenário aqui Só se ele fura Só se ele fura a bola Pedro Henrique Saindo pra caça Olha Pedro Henrique Saindo pra caça Thiago Heleno Ficando mais atrás Pra sobra Como a gente falou Naquele primeiro lance Não é um cara Que tem essa capacidade física De grandes perseguições Então ele sempre vai se manter Melhor posicionado Como esse zagueiro da sobra Isso é o potencial Do Pedro Henrique aqui Porque o Pedro Henrique Ele pode conseguir um desarme O Pedro Henrique Ele pode conseguir Uma interceptação Então isso vai dando confiança Você vai fazendo Com que o Pedro Henrique Vai lá Pedro Henrique Você vai recuperar essa bola Aí o Pedro Henrique Recupera uma Recupera duas Ele já se enche de si Pro zagueiro É muito importante Dessa confiança Sabe? Olha Olha o posicionamento corporal Certinho do Thiago Heleno Pro bote Bota o primeiro pé na frente Pra atacar a bola Sabe? Impede que o cara Que tá driblando Passe ele Passe por ele E ainda tem parte do corpo Aqui pra recuperação Pra fazer o giro E recuperar E nem que seja Parar o corpo Com a falta E pra terminar Cara Mais um print De jogada aérea Que viria Foi rebatida Pelo Thiago Heleno Thiago Heleno Com o espaço De vir pra frente Rebater Thiago Heleno Com o espaço De vir pra trás Recuperar Caso ele Caso ele Dê alguns passinhos Pra frente De maneira desnecessária Pelo Henrique No confronto aqui Abner No confronto aqui Thiago Heleno Preparado Pra fazer rebatida Então é um trabalho Coletivo Também Deixar o Thiago Heleno Pronto Pra essas rebatidas Sabe Acho que a gente Se sente muito mais seguro Acho que a gente Se sente muito mais preparado Com um zagueiro experiente Com um zagueiro De muita qualidade Um dos melhores Do Brasil Eu não confronto Contra um ataque poderoso Contra o Flamengo Seja pelo alto Seja por baixo Contar que o Thiago Heleno É um alívio Assim como foi no Maracanã Só trazendo um número O Thiago Heleno Já jogou cinco partidas Desde que voltou De lesão A gente perde Pro Botafogo Por 2x0 Mas depois A gente não toma mais gol A gente empata 0x0 contra estudiantes E contra O Flamengo E ganha de 1x0 De São Paulo Estudiantes Então Cara fundamental Pra transformar Essa zaga do Atlético Numa verdadeira muralha Valeu? Então Pra cima deles Thiagar Pra cima